Fala rapaziada, eu Sérgio Malibu em Ipanema, na raiz, onde tudo começou, até a aliança começou aqui perto, em cima do Carioso, olha aqui, vocês estão vendo, pô pai, isso é um batalhão adicional aqui da família Moedo, tivemos hoje uma homenagem ao grande casca grossa, aluno do Rolls Grace, meu amigo Galon, fala muito, ele fala muito, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho pra vocês. E é o seguinte, estamos aqui em Ipanema hoje, uma graduação da garotada aqui do Auro, que hoje está colado com o nome da academia dele, Renzo Grace, então é isso cara, Galon, faixa coral, mais do que merecedor, aluno do mestre Rolls Grace, Zé Roberto, grande irmão queixada e Latino, Latino está sem bigode, mas é o mais galã da academia do Auro. E Sérgio Malibu, tamo junto rapaziada, boloso. Pouca gente sabe, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu e eu aprendo muito com o mestre Sérgio Malibu, com o seu canal e um canal maravilhoso que ele tem no YouTube, eu recomendo que todos vocês entrem no canal do mestre. Eu tinha um cara de Manaus, chegou em 17 segundos, a viagem foi, foi 18 horas de viagem, o cara, pô mestre, mas mestre, deixa eu lutar de novo, pô, uma viagem longa dessa, eu ganhei a luta rápida, e o Roger botou ele pra lutar de novo, ele deu 8 de novo, eu me lembro do tipo quando a gente chegou lá, era de manhã, cara, era de manhã, tinha uma sala de vidro, assim, e a gente tinha que dar uma dormida, né? E tinha um hotel fechado, os 10 primeiros, tinha um hotel, não preste o hotel. E o resto já dormindo na claridade, aí o cara fala assim, o cara é, o cara é, o nosso, voltar o carro é, vai, 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 vai. Aí o meu ver assim, tipo 23, aí o cara, o três, eu Two, eu, eu, vai, vai, vai. Aí eu acabei dormindo num lugar melhor, o outro não foi nada, eu já tinha entrado. E aí, nem me lembro quem é que eu fiquei no lugar. Mas esse cara, a gente realmente era melhor que os outros. E as juntas eram muito rápidas. E botava esse cara para lutar com faixa preta. E eu falei, por que que botou o galão para lutar com faixa preta? Ele era azul. Por que que botou o galão para lutar com faixa preta? Porra, com faixa preta, ele botou eu para lutar com faixa azul, porque ele achava que ele era mais competente do que eu. Foi o que eu pensei. E ele realmente, ele ganhou do faixa preta, eu ganhei do faixa azul em um minuto, foi uma luta relativamente rápida. Tem gente que deu uma rápida. Então, com certeza, esse cara, hoje eu vi, eu não gosto mais de dar faixa, porque isso hoje em dia está uma confusão danada. Mas o galão realmente é de verdade. Hoje tem muita regra, muita regra. Tem que dar aula 31. Pô, se eu for fazer as contas da rapaziada, tem muita coisa que o pessoal que tem as faixas aí no cumprido, as regras. Mas eu não sou aqui para aguentar os outros. E também não sou para seguir regras. Eu tenho um prestígio e hoje eu vim aqui, né, dar essa faixa aqui, porque ele é uma pessoa que, independente se seguiu regras, se não seguiu, é das antigas. Faz jiu-jitsu, das antigas, cá dentro do tatame hoje, se saiu por alguma razão e voltou, está aqui hoje. Porque muitas vezes, eu mesmo já me afastei, muitas vezes, ah, o pai derrubou, 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 derrubou. Tá legal, eu vou dar esse tal dos comer aí também que não deram. Então, essas regras foram feitas depois, né? Então, eu não estou aqui para discutir se ele derrubou, se ele derrubou, se ele... Porra, mas o cara... Para mim, ele é igual a mim. Igual a mim, né? Eu citei agora um exemplo, que numa época ele era até melhor do que eu. Hoje eu acho que não. Nem quero comprovar. Esse eu posso dizer que tem um jiu-jitsu eficiente. Então, temos saúde, não jiu-jitsu, está encarnado. Tem um garoto que está tendo comigo agora, que era do Rodrigo, o Fernando Matoso. Como faz uma guarda... Como ninguém mais faz guarda fechada, cara. Ele bota aquela guarda, dá as antigas, uma mão na gola, o cara virilha, os faixas mal, porque eu fiz esse tamanho. Estou empatado ali. Então, foi um jiu-jitsu de eficiência. Então, essa faixa coroa aqui, com certeza, ele é merecedor. Ele sempre foi chorão em motivos, namorador, né? Mas é o seguinte, é um prazer estar aqui hoje com vocês, porque... Pô, o cara mais velho que nem eu, que nem ele, está aqui misturado com vocês, a gente podia estar chorando ali numa praça, hein? A praça está livre. Eu podia estar contando a história, essa história só para ele. Eu estou contando essa história para vocês. Então, o jiu-jitsu, além de ter feito grandes histórias de competição, né? Eu, graças a Deus, ganhei bastante, competi bastante. Hoje, vocês são os competidores. Faz com que a gente viva no meio de vocês. Ele era faixa roxa. Contou a história que perdi, depois ele ganhou vários. Hoje, eu estou com um negócio que eu estou fazendo com as minhas medalhas, eu estou botando para poder decorar, porque no final das contas, as medalhas vão ficar no armário. O bom do jiu-jitsu não são as medalhas. É esse convívio social que nós temos aqui, tá? E o respeito. O respeito. Você vê que a gente procura falar o mínimo de gira possível para poder, porra, lidar com pessoas do mundo, né? Que podem só ajudar a gente também. Porque muitos de nós vivemos disso hoje, né? Aqueles tempos do sofista, aquele maladeado, malandreado. Na praça, tem que ser malandro, né? Você se esforça para ser ele, porque não é mais que você se esforça para ser ele. E aqui é o contrário. Você se esforça para ser educado. Tão um prazer rever esse cara aí. Eu chamei ele de Uruguai, mas é argentino. A Uruguai, isso aqui. Mas eu não entrei com ele. Eu entrei com ele. Então, algumas pessoas que estão aqui hoje com o Auro, né? O que eu posso falar do Auro, que é uma pessoa especial, um bom garoto, um bom competidor, um bom atleta. Mas hoje nós vamos homenagear a velha guarda. Do que você quer em Cristo? Não. Na política opening O que você quer com ele é o Primeiro�로? Obrigado. Obrigado.